E aí galerinha, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um treino de Muay Thai no saco de pancada com sequências básicas para iniciantes, beleza? E você sabe que eu sempre tenho novidade aqui no canal do Lutador e se você ainda não é inscrito, já se inscreve e não perda essa oportunidade que eu tenho um vídeo diário pra você. Por sempre, as melhores sequências ficam por último porque o YouTube, porque se você não assiste o vídeo até o fim ele não recomenda para outras pessoas, beleza? Então assista até o final desse vídeo pra você ver todas as sequências que eu passar pra você. Vamos lá! Galera, olha essa sequência. Eu vou dar o double jab e vou dar o cruzado. E vou dar cruzado e low kick. De novo, double jab, cruzado com a direita, cruzado com a esquerda e low kick. Essa sequência é muito boa porque você vai conseguir abrir a base do seu oponente. Tipo, eu vou dar o jab, quando ele pensa que não, eu vou já meter um cruzado com a direita. Depois eu vou com um cruzado com a esquerda e já venho atropelando, chutando o meu low kick, beleza? Então a sequência fica bem boa e bem prática porque eu vou tentar abrir a guarda dele, ó. Então eu vou dar um, dois, três, quatro, três. Beleza? E vamos continuando com mais sequência de Muay Thai pra você. Lembrando que cada sequência dessa você treina aí por três minutinhos, beleza? Vamos lá! A segunda sequência eu vou começar com jab e direto, beleza? E vou dar um low kick baixo. Esse low kick é aquele low kickzinho que eu dou interno aqui na perna dele. Então eu vou dar um, dois, três na perna dele. Então ele fica assim, ó. Beleza? Então, um, dois, três. Movimentou? Um, dois, três. Movimenta aí. Movimenta. E é isso aí. Terminou essa sequência de Muay Thai? Vamos fazer o quê? Vamos fazer outra. Então vamos fazer uma junção de todas as sequências, que vai ser a melhor sequência e é a que você está esperando até agora. Então vai ser double jab, cruzado e cruzado, Low kick, jab direto, low kick interno. Aí eu vou dar o jab, cotovelo, saí, cotovelada. E movimenta aí. Então, ó. Vou fazer mais compassadamente. Double jab, cruzado, cruzado. Low kick, jab direto, low kick, jab. Então foi que nós fizemos uma junção e a sequência ficou assim. Double jab, cruzado, cruzado, low kick, jab direto, low kick, double jab. Cheguei perto, cotovelo, abri, cotovelada e voltei. Beleza? Vamos fazer essa sequência por três minutinhos. E é isso aí, galera. Essa é a nossa aula de hoje. A aula de hoje de Muay Thai. E nós se vê amanhã aqui no canal do Lutador com vídeo diário para você. Então não se esqueça de inscrever no canal. E nós se vê amanhã, hein? E aí E aí E aí